Vem me amar, vem me amar, na loucura do seu rei Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem amar, vem camping